Olá, divos e divas! Mais um dia aqui em Nova Iorque. Sou rica! Eu sou rica! E a gente tava andando aqui na Quinta Avenida, que é uma avenida que tem um monte de loja chique, cara e cafona. E tem uma loja aqui em si, que a gente já tinha passado. A gente já tinha zoado a visita dela. É tipo um shopping, né, isso aqui, gente. Não sei se é Lakes 50 Avenida… Tem várias lojas de marca, parece. A Saks é a Saks. A Saks é famosa, é famosíssima. E aí, a gente decidiu fazer um vlog, zoando essas marcas. Igual a gente fez aquele vlog de São Paulo, zoando as marcas caras e cafonas, gente. Porque aqui, parece que é pior que no Brasil ainda as coisas. E mais caro, né? Porque é um shopping só de marca cara. Então acho que compensa… Só pela vitrine aqui, que a gente já tá vendo, ó… Compensa, meninas. Eu acho que a gente podia começar pela vitrine. Contornar o shopping, depois entrar. Pode ser. Porque a gente é afrontosa e começa pela vitrine. Vamos mostrar a vitrine toda pra voar. Vitrina! A gente não sabe se vai dar exatamente certo. Porque pode ser que expossem a gente morar aqui na igreja. Exato, é a igreja chique, gente. Até a igreja é chique. Mas vamos começar pela vitrine, então, meninas. Depois da vinheta, zoando as marcas caras aqui de Nova York. Ai, Trump… Ai, Trump, pelo amor… Não deporta a gente. Eu sou rica! Sobreza feta! É da Chanel. É. Aqui, meninas, ó. Uma palavra ali, ó. Ó, exato. Ai, gente, se eu usar uma blusa… Isso que é de Chanel? Chanel, Chanel, Chanel… Gente, né, pra quem quer aparecer com a marca. Porque é só pra mostrar que é a Chanel. É, então. Horrível. É uma roupa feia, é. Isso aqui também… E eu não entendo porque você vai colocar um casaco de frio, sendo que você vai usar uma saia. Aí você passa frio nas pernas e embaixo esquenta. Esquenta, em cima esquenta. Não faz sentido. Olha, gente, olha esse aqui. Olha esse sofá verde. Ai, chiclos, né? Isso é chique. E parece umas coisas meio de fetiche, né, umas máscaras de fetiche. E as moças, tudo empolgada aqui com as marcas, ó. Elas gostaram. Me dá uma dessa, me dá uma dessa, né. Vamos vender. Olha… Parece aquelas coisas meio retrô, de quando o pessoal antigamente imaginava o futuro, sabe? Acho que é a intenção mesmo, é isso. É a intenção, o conceito. Olha, essa aqui parece que tem uma cobra matando ela pelo pescoço, ó. Essa aqui também é fetichista, ó. Olha isso, olha essa famanga, cara. Aquelas orgias… Ai, que coisa horrível! Aquelas orgias de máscara, ó. Chica, é a Luciana Gimenez. Isso! Aquela mulher não podia revelar o nome, tem a Ana Luciana Gimenez. Isso, isso! Olha esse casaco, gente. Olha a… Gente, tem até a joelheira da Chanel. É Chanel isso aqui? É Gucci, esse é Gucci. Nossa, eu tava desesperada agora, pensando, cadê meu celular? A gente tá filmando com ele. Ai, louca! Louca, louca. Quem nunca, meninas? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Olha, essa daqui, gente, ela vai pegar alguma coisa na bolsa dela. Tá roubando ladrão. Olha, ladrãozinho! Olha, é um ladrão chique, né, porque põe uma máscara toda chique. Luvas. Olha, luvas, uma bota. Olha a… A Bruna Tavares montada. É, ó… O feed da Bruna Tavares é tudo assim. Só os pedaços. Ai, eu tenho medo desses manequins sem cara. Dá medo, né? Dá medo, né? Gente, olha isso. Olha o pedaço de lantejolha. Nossa, olha isso. Eu tô com calor. Nossa, tá um calor aqui. Nossa, tá um calor do inferno. Essas estão trabalhando, ó. Olha, estão trabalhando. Estão chiques. Essa aqui é pra você… Quando a pessoa vai te beijar no rosto, você usa essa máscara pra espantar a pessoa. Eu entendi essa joelheira. Então, não entendi essa joelheira, é uma coisa que você dá uma ajoelhada… Hum… É chique, pra chupar paus. Agora eu entendi, peraí. Chupar paus, ajoelhada. Ah, que horror! Gente, essa daqui, você não consegue… Essa aqui é pra você não conseguir abraçar ninguém. A câmera que desaparece do Camargo do Dragão. Parece, parece. Essa daqui, ó, você não consegue pegar nada. Não dá pra você usar a mão pra nada, essa aqui, ó. A intenção é… Olha, o tênis parece que tá tudo sujo, gente. Ai, eu odeio esses tênis que já vem sujo. O nosso tá mais limpo que esse, é usado, ó. Olha… Ah, gente, toma vergonha na cara de vocês, cobrar caro pra um negócio desse. Descosturado, parece que o Dudu passou aqui. É, parece que o Dudu ia amar, inclusive, arranhar tudo isso aqui. Gente, é um babado. Olha os pijama, olha os pijamão. Gente, parece aqueles casaco térmicos. É, parece aqueles peru que vem… Aquele chester que você compra pra assar no Natal. Olha isso aqui, gente. Você fica com um monte de camisa social, uma por cima da outra, toda amassada. Uma gravata em cima. Você não precisa pagar caro. Você faz isso em casa, esse look, gente. De verdade, agora. É amassado, gente. Tudo amassado, então. Olha, tá tendo uma briga aqui, gente. Ai, moça… Vamos, vamos entrar, vamos entrar. Ai, vamos entrar. É agora, meninas. Ai, eu tô com medo de ser presa, Fih. Ai, vamos. Você vê que a pochete é o mal de todas as classes sociais. É de rico, de pobre, é de tudo. As plantas no fundo, ó. Olha, gente, tudo que rico gosta, né. Pochete e planta, pochete e planta. Aquelas bolsas velhas de criança. Olha, parece a coisa da moranguinho. Moranguinho. Parece aquela… Quando você tá no buffet infantil, tem a lembrancinha na mesa. Sim. Essas bolsinhas. Olha as bolsas, parece de plástico. Olha essa bolsa, parece um sabonetão gigante essa aqui, ó. Gente, isso aqui parece aqueles canais de copanela em cima. Parece. Parece um negócio assim, pra não queimar a mesa, né. Queimar a mesa. A escumadeira. Chama escumadeira. Ah não, escumadeira é negócio de cozinha. Ó, tô louca. Olha essa poltrona, meninas. Que chicla. Toto pé, não? Gente, de miçanga. É pura miçanga, olha. Esses brincos da Maíra. Pura mi… Gente, é miçanga mesmo, ó. É miçanga, é. Dá pra contar um tutorial pra fazer em casa. Dá 400 dólares, Jota. Dota, tis, dota. Dá pra revender, meninas. Você compra e revende. Pra ganhar dinheiro, né? Olha isso aqui. Nossa, horrível. Horrível, horrível, horrível. Pátio, com um monte de loja espalhada. Aquelas não têm uma divisória, as lojas jogadas nesse pátio, entendeu? Olha, tudo colorido. Sei lá que porra que é. Parece coisa de fetiche. E sabe o que que é, gente, isso aqui? É pra… É pro quadril dar uma acertada, sabe? Acertar a coluna. Olha… Olha essa bolsa. É dois olhos, ó. Gente, no meio do shopping, tem os manequins sem parado, ó. Parece um monte de segurança, a gente vai ver. Tem umas coisas assustadoras. Uma meia consola. Chique. A nova técnica, meninas, é esconder a bala de coco no tênis, ó. É a nova técnica. A gente já viu no punho, no bolso, tudo. Mas no tênis é a primeira vez. E isso me inspirou, tá, gente? Boa tarde. A dona Valentina arrasou na ideia. E pra vocês verem até onde a Corrida das Blogueiras chegou, ó. Esse aqui, gente, parece que tá com cola quente em volta. Olha. É uma falta de vergonha na cara, gente. Gira ele, gira ele. Pelo amor de Deus, gente, olha isso. Gente, ele parece que é de pala quente mesmo. Olha, olha isso. Esse porra, tá esse porra escorrendo. Quando você goza, fica assim. Gente, pra que isso, meu Deus? E tudo isso por apenas 1.700 dólares. Gente, nessa daqui, ó, que a Gucci ajuda o Corrida das Blogueiras já tá fazendo moda aqui em Nova Iorque. Olha aqui esse rosa. Parece o tecido do Corrida das Blogueiras. É o mesmo tecido, deve ser o mesmo mais caro. E olha esse do lado, gente. Parece um edredom amarrado na pessoa, que coisa horrível. Olha aquele ali, parece uma roupa do… Gente, parece aquele esticulado de melancia. Sabe aquela pessoa que vive na cidade do Grinch? Ai, é verdade. Ó, a Kenlândia. É, o look da Kenlândia. E é uns tecidos, gente, que você não entende, assim, né? Esse rosa, por exemplo, é um manto que parece do Mestre dos Magos, ó. Cadê o Mestre dos Magos? Ali, esse rosa… Ah, é, o vermelho é o Mestre dos Magos, ó. O rosa também serve. E tem gente que perde o dente, bota o dente de ouro, né. Aqui, ó, eles botam orelha. A orelha… Olha aqui a orelha no manequim. E essa roupa de tricô. Gente, o tricô aqui é chiclo, ó. Tá, não tá? Olha, parece uma roupa da Mônica, jovem, ó. É, e olha aquela ali, parece a Chiquinha também. Também tem Chiquinha também. Olha, gente, o pano de prato também. A pintura de pano de prato tá na moda aqui, na calça, ó. Essa aqui… Essa aqui é a Prada. Meninas, detalhe, que não tem preço em nada. É igualzinho o shopping de São Paulo, não tem preço em nada. E o diabo deve vestir Prada mesmo. Nossa, é porque isso aqui não… Uma pessoa normal não gostaria nisso. Esse monte de coisa jogada. Da Dona Florinda, ó, os buquês da Dona Florinda. E dentro, parece um consultório médico, todo verde, ó. Parece um consultório médico, gente, não parece? É muito consultório médico, antigo. A gente sai com um cunamu que não sabe se pode filmar. É, a gente não sabe, mas a gente é afrontosa, né, amores. Estamos desafiando de novo. Estamos desafiando, ó. Tudo pelo conteúdo, meninas. Tudo pelo… Olha, as roupas da Suzana Vieira. Gente, é igualzinho a estampa da Suzana Vieira, gente. Olha aqui. Ai, eu achei chique. Eu achei muito o que chicle, o que chicle. Olha, essa aqui, ela tá de mau humor, que ela tá olhando pra trás. Ela não quer saber de conversa hoje. Olha aqui as outras, que a gente compra a versão falsificada. É, a gente tem umas camisas assim, em casa, que é todas as versões falsificadas, gente, da Versace. Ah, mas tem umas que eu até usaria, viu, meninas. Só que é muito… Gente, vê o preço, Fih, de uma dessa. Tá, olha essa daqui. Só pra vocês terem noção, gente. Que absurdo! A Cleo tava com isso, não tava? É, a Cleo tava. Isso nem tem, meninas. É porque a Cleo usou, aí desvalidou a roupa. Aqui, ó, a etiqueta. Ó, isso aqui tá US$2.775. Dotates, né? Baratinho, gente. Ai, vamos ali, uns carneiros. Parece. A estopa de carro. Logo segurança vem arrancar da gente, o celular. É porque o boliviano vende. É, no Braz tem, no Braz tem, gente. A Guru das Comprinhas, aquele vídeo que a gente já indicou lá no podcast. Tem um canal chamado Guru das Comprinhas, que ela mostra umas roupas do Braz. Que é igualzinha essas roupas aqui, ó, de estopa. Olha aqui, toda enfermagem, meninas, olha. Não parece aqueles Futuro Distópico? Que todo mundo tem a mesma cor de roupa. Ó, os Futuro Distópico, tá vendo? Esfregão Fashion. Ah, Esfregão Fashion. Isso aqui é chique? É um espanador. Olha, olha a Cindelera Fashion. Gente, quem que é essa? Eu sou sua mãe, apoia… Eu achei chique. Eu achei a Lady Gaga. Achei que ela fosse mais nova. Eu não falei nada. Meio look dela. Eu queria ver ela. Ela tá com um cheiro de chique. Tá. Cheiro de rica… Nossa, ela tá com um boné holográfico na cabeça, você viu? Ai, essa jaqueta é legal, hein, gente. A jaqueta é legal. E esse aqui da Cinderela? Parece que os passarinhos arrancou a roupa dela, ó. Parece que os passarinhos arrancou toda a roupa dela. Esse aqui é todo vermelho, ó. Um moranguinho. Um moranguinho. Gente, é umas lojas abertas que você não sabe se você tá dentro ou se você tá fora da loja. Enquanto você tá com frio, ó. Isso. Olha esse rosa, gente. Parece um abajur. Ai, meninas, tudo bem que é chique tudo, mas a maioria é coisa feia. Olha esse manequim, parece que tem um pé na cabeça. Olha que rica. Olha, parece uma atriz de Hollywood. Sim. Olha esse interno todo, cintilante também. Que vale a pena pagar caro. É da Givenchy, ó. Não tão caro quanto é, mas… É da Givenchy. Olha esse, todo cravejado. Eu gostei desse aqui, esse aqui eu usaria. Se você mandar uma costureira fazer, menina, fica igualzinho. É, isso é verdade. Olha esse azul, olha esse azul aqui. Nossa, olha o pijamão. Tem um monte de tecido a mais. Se você consiga esse tecido que tem sobrando, ele tá bem marmarado. Da outra roupa. Olha aquele ali. Olha, esse aqui tá vazio. Um monte de espinador. Eu vou fingir que eu sou rica e vou entrar nessa loja. Gente, quando vocês quiserem fingir que vocês são ricas, vocês têm que fazer assim, ó. Você tem que pôr uma… No caso, eu tô com uma sacola, mas tem que ser uma bolsa. Você faz assim, ó. Aqui é a sacola de bolo que sobrou. Aí você anda assim, ó. Entendeu? Não vou andar. Chegou gente aqui. Mas no caso, eu ia andar. Eu posso preparar assim, eu posso preparar aqui. Interpreta, então. Ai, gente, todo mundo é chique. É assim, gente. Você não faz contato visual com nenhum vendedor. Ai, eu tô muito vergonha. Mas não por seu verbo, é por vergonha mesmo. É uma smaca que a gente nem conhece. Vai ter uma entrando aqui no… E, gente, os negócios ficam no meio do corredor. Então a gente não sabe, tipo, se a gente tá… A gente não sabe se a gente tá na loja, se a gente tá fora da loja. Olha, tem uns galhos em cima, ó. Gente, isso aqui também é um tecido que você compra na 25 de março. Você manda costurar. Deve ser uns 500 mil dólares isso aqui. Com certeza. Eu tô perdido, não sei mais onde eu tô. Eu tô perdido, não sei mais onde eu tô fazendo. Olha! É um pedaço de cortina. É um pedaço de cortina, o vestido. Às vezes é uma cortina. Olha que rica, essa que tá vindo atrás. Parece a Cruella, devido. Ai, eu não vou filmar, tô com vergonha. Olha, gente, olha esse aqui. Vai ser um pedaço de pedra. Olha isso aqui, gente. Eu tô muito assistindo coisa que sobrou e fizeram. Meu Deus, eu tô chocado com isso. Vamos pra mais um andar, meninas. Vamos pra mais um andar. Ai, menina, tô com vergonha. A gente vai ser expulsa presa. Ai, Moçã, não vai ser expulsa presa, não. Ai, Buxi, não me prende, Buxi. O segredo de quem não tem dinheiro é fingir que tem. Mas a gente não sabe fingir, porque a gente fica sendo envergonhado. Vamos pra mais um andar, gente. No shopping caro e rico de Nova York. Ok. Ó, essa aqui é a Louis Vuitton, gente. Olha esse look. Olha o trambolho. Parece um eteval do fashion. Você tá botando um monte de chapéu no pé. Parece. Um monte de aba de chapéu, gente. E esse bêndulo aqui. Com os vidros colados, o negócio é um acidente. Vamos ver de perto. Preço que é bom, nada. Eu tenho vontade de entrar lá, direto do consumidor, e falar assim, se eu não tem preço, eu vou levar de graça. Isso. Eu ia dizer, very expensive now. Very expensive now. Don't buy. Vamos, vamos ver lá em cima. Olha lá em cima, é moda… Que moda que é lá em cima? A moda cafona. Olha, isso aqui você não sabe nem como que veste. Olha esse pedaço de tecido pendurado, você não sabe nem como que põe. Aí o povo tá olhando pra nossa cara, eu não tô nem aí. A Chanel… Olha, parece um Poodle tosado, gente. Olha, não parece os bracinhos do Poodle aqui, ó. Logo o segurança vem atrás da gente. Já, os jogadores todos avisando pra segurança. Você é deportada. Você é deportada. Tem um monte de plástico ali, ó. É, porque esses modelos é como se fosse um conceito, né, da marca pra mostrar pras meninas e meninos também tuto pom. Tuto poema. Tuto pom! Gente, eu senti que aqui tá uma coisa assim, mais popular, ó. Esse vestido, por exemplo, você vê numa loja de departamento do Brasil? Ai, você não tá vendo ali, ó. Ah, então vamos lá. Gente, já retira o que eu disse. Que não tem nada. Tem um tipo de blogueira aqui. Parece. Essas festas das blogueiras, ó. As permutas. A Anacanasi tá com fome aqui, cara. Gente, olha esses casacos. Diabo Veste Prada, olha aqui. Olha que véia rica, gente. Olha a véia rica. Olha a caipora aqui. Parece que foi feito com as perrucas da caipora, gente, olha. Ai, gente. Será que eu consigo fingir que eu sou rico? Ai, gente, é lacó… É lacó? Ai, não. Eu achei que fosse um jacaré da Lacoste. Não é um jacaré da Lacoste. A gente sabe o que é isso. Nem sei também. Mas eu sei que é chique. Você tá aqui é porque é chique. Olha isso. Nossa, um trapo, velho, gente. Olha, é uma coisa que o povo pensa que tá arrasando. O que mais? Vamos fuçar mais, gente. A gente tá aqui pra mostrar tudo pra vocês. Porque esse shopping de Nova York é um exagero. De preço é tudo feio. Ai, mano, eu tô com vergonha. Olha isso daqui, tem uns bonitos, ó. Vamos lá, vamos lá, gente. Esse blazer tá bafo, meninas. Olha, é brilhante. O que a gente fala é os amantinhos dos cafonais. Ah, é. A gente adoraria usar. Ah, esse aqui não. Esse aqui já tá demais. Papel alumínio tá demais aqui, ó. Tá. Eu aguento que a gente reutiliza o papel alumínio. Isso. Ah, então eu tô achando aqui em cima mais feia as coisas. É mais de bobs. Ó, aqui é de madrinhas de casamento. A Lorelay Foxy. Ó, é uma coisa mais chicla. Ai, aqui dá pra entrar. Olha aquele casaco, gente! Olha, quanto custa esse calzão com meninas. Vamos ver quanto custa esse casaco. Olha que barato. 2 mil dólares. Olha, Silvio Santos. Ó, Chacrinha. Esse aqui que foi o Silvio Santos do Carnaval que perdeu, ó. Encontramos. Isso. Ai, a Lorelay Foxy, esse também, ó. Bloquinho. É, esse aqui é bloquinho. Bloquinho chique, bloquinho de grife. Se essa moda pega, bloquinho de grife, gente. Quanto tá esse? Esse tá… deixa eu ver. Ai, não tem nem o preço. Isso não tem preço de graça. Ixi, tem uns que realmente a gente olha e vê, assim, que são muito bonitos. Que são chiques, né. É, isso aqui tá um corte diferenciado, entendeu? Mas tem uns que não tem nada a ver. A maioria não tem nada a ver. A maioria não tem. Uma cara da vendedora de triste, é porque ninguém compra. Mas também, se vende uma roupa, já paga o salário dela, né, gente. Já paga o aluguel do mês da noite. Gente, parece um monte de arame, essas roupas. Olha, um monte de arame. Jesus amado. O que é que eu vou? Ai, eu filmei. É a cara dela. É pastilha de banheiro, gente. Ai, é muito pastilha de banheiro, gente. Olha! E olha essa bota preta, gente. Cheia de franja. Olha esse lado do laço rosa, que coisa horrível. Olha esse laço ali embaixo. Mas da Minnie. Aquelas olhinhas da Minnie. Tem coisa da velha vista Manoela, já. Gente, o que você prefere, o banheiro verde ou o banheiro vermelho? Comenta aqui embaixo. Isso, menina. Pra reformar sua casa aí. Tá vindo atrás da gente, tá vindo atrás da gente. Corre, corre. Corre, corre. Ó, isso aqui é papel crepom, ó. Tá vendo? É a tendência, ó. É a tendência, gente. Várias cores, ó. Isso aqui chove, fica toda azul a pele. Que sai a coloração do papel. Olha, o look da Minnie. Isso aqui não terminaram. Isso aqui não terminaram. Sabe quando a costureira começa a fazer o esboço da roupa? Pois é. Esse aqui é da Minnie, ó. Minnie, é o lucu... É o lucu Minnie, gente, ó. Os luclos e luclas. Olha, de moletom. Isso é muito de rica ficar em casa. Cardacha. Isso é muito de rica. Gente, é um moletom de grife. Um tricô é um moletom de grife. Eu fiquei inconformado, de verdade. Ali tem uns bonitos que eu já vi. Ai, vamos lá fuçar, então. Ai, esse aqui eu queria, gente. Olha! A gente vai nos mais cafonas, você percebeu o que a gente fala? Mais caro ainda. Nossa, 3 mil dólares. Quanto mais cafonas, mais caro. É, isso é verdade. Olha, essa aqui é peça-roupa do Jafar. Ó, peça-roupa do Jafar. Ai… Olha, peça-roupa do Jafar, gente. Ó, live action do Aladdin. Parece da hora se balabaninhando, sai de baixo. Usando as roupas assim. Vou mostrar nossos looks, ó. Caríssimos. De grife. Ó, esse tênis, gente. Gucci. Gucci, Gucci. Ó, tem uma marca aqui, gente, que tá tudo solto aqui, ó. É… o que que é? Eu não sei se tá escrito ali. Olha essa aplicação nessa blusa. Isso tem no braço também. Tem, meninas. Isso tem no braço, as blusas aplicadas. Os manequins, gente, nem tem que ser assim desse gordo. Olha, o casaco do Rubio Hagrid. Olha, olha o casaco do Hagrid. Gente, você respeita a história do Hagrid. Gente, parece um monte de cabelo no ralo. É? Olha aqui de perto, ó. É verdade! Um monte de cabelo no ralo. Ai, é verdade. Oi, moça. Toto Bueno? Então, a música aqui, gente, parece que a gente tá num ambiente assim, de balada, uma coisa meio… Olha, é o Jazigo, gente. A gente morta, ó. Ó, gente, no cabeleireiro, quando sobra cabelo no chão eles juntam e fazem essas jaquetas. Gente, mas é sério mesmo, ó. É, muito cabelo. Mas o que você faz na Chapinha também, ó. É, é verdade. Escolhe, menina. Parece o cabelo da Cher. Sabe aquela peruca da Cher? Parece. Parece aquela peruca da Cher. Ó, esse aqui é um look… é nosso lar, ó. Quando a gente morre, a gente é recebido por uma pessoa vestida assim. Vamos subir mais um andar, menino? Ai, não fomos presos até agora. Até agora, não. Na verdade… Ai, isso aqui eu gostei. Na verdade, a grande intenção aqui é a gente não ser preso. É o objetivo, a gente conseguir sair daqui imunes. Conseguiremos, gente. Ai, do outro lado, gente. Olha, dando gafe já. Aquilo, gente. Deixa o like no vídeo, compartilha. Deixa o like, compartilha, porque a gente tá passando um apura pra fazer esse vlog pra vocês. A gente faz isso pra vocês, menina. A gente faz. Olha, a outra tá vestida de Suzana Vieira, ó. Toda de cobra. Já precisa ter um brasileiro aqui entendendo tudo o que a gente tá falando? Que gostei, né? Você paga a cara pra passar frio. Olha essa blusa. Tudo cortado. Tudo cortado, uma coisa tudo cortada. Os manequins são fridos, olha. É, então. Nossa. E as marcas cobram a cara na roupa, deveriam comprar uns manequins decente. Olha, tem uma loja aqui. Ai, gente. Ai, que chique. A única coisa que interessa aqui nesse shopping pra gente é a comida. É esse negócio da magna. Olha isso aqui. Gente, a Jiu Jiu te usa isso. Ela sai de casa assim. A Jiu Jiu sai assim de casa, tá pensando uma louca. É que é modo sustentável, gente. Olha, e de um lado é um tecido… Tá vendo, se você não tem um tecido suficiente pra fazer uma roupa você consegue fazer um lado de um jeito, do lado do outro. Vamos ver. Ai, coisa horrível. Você sabe se a pessoa tá de costas, tá de frente. Você não sabe se a toque é pra frente, se é pra trás. Ai, a Suzana Vieira tá aqui ainda. Isso aqui, eu acho… Parece arranhador de gato. Parece, parece. Parece que os gatos têm que arranhar aqui. Ai, horrível. Horrível. Eu quero comprar essas roupas. Eu quero comprar essas roupas. Não sei se é porque a gente não convive com essas pessoas tão ricas assim, que consomem isso. A gente nunca viu ninguém usando uma roupa dessas. É, é verdade. Ai, essa aqui tá mais a cara que a gente veria na Maíra, ó. É, é. Umas roupas, né, mais assim, tuto pueno. Tá vendo, ó, roxinha. Isso aqui tá muito Scooby-Doo, né. Parece uma pessoa… um negócio do Scooby-Doo, isso aqui. Gente, ó, você usa uma saia de gripe com uma blusa de taquitel não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É quando a gente sai com um look bapho, faz frio. Aí você não tem blusa, aí tem que pegar… Sim, é bem isso mesmo. Aqui eu tô achando nada interessante. Aqui tá ruim. Aqui tá meio fraco. Aqui tá muito ruim. Olha aquilo ali. Ai, que chique! Só que não. Olha a luva, gente. Olha a luva. Ai, toma vergonha na cara de vocês, gente. Só que eu tô sentindo que aqui é uma das coisas mais jogadas, ó. As lojas lá de baixo tava mais chique, né? Você não tá sendo aqui mais jogado? Píticos ali. Ó, aqui é Moschino também, ó. É, Moschino. Moschino. Moschino… Parece aquelas roupas da Piticas, ó. Parece. É uma roupa da Piticas ali. Olha, é um pixel. Parece uma roupa em pixel, parece um Lego. Sabe o Lego do Harry Potter? Acho que é intenção mesmo. Ó, tem esses ursos da Moschino. Ai, parece uma roupa da Camus Pikachu. Para aí, quem lembra da Camus Pikachu, gente? Quem lembra da Camus Pikachu, ó. Tá até me batendo. Olha, meninas, tuto bueno! Interessante esse até, né? Eu usaria esse, hein? Nossa cara. Vamos ver o precinho, né? É, o precinho. Ah, tá só dois mil esse. É, esse tá baratinho. Ó, na Cardoso. Menina Secrets. Olha, na Cardoso tem que ser um X de dólar. Ai, gente, Dota-Tis. Roupas de Dota-Tis. Dota-Tis. Eu amo. Aí por um momento, eu achei que eu tava na Leroy Merlin. Tem uns pisos aqui, ó. Você põe nos pisos… Olha, uns baldes de tinta. Um balde aqui em cima. É, ó, uns baldes de tinta ali. Tem um gênero aqui. Olha, gente, como assim? Como assim? Que conceito é isso? Se você vem comprar roupa, você já compra material de construção pra casa. Ó, os baldes, os potes. Ó, é o conceito, né, gente? Sabe quando a gente tem casa, assim, a gente não tem dinheiro pra terminar a reforma? A reforma fica 75 anos. Pois é isso. A capa de chuva é importante, né? Vamos ver quanto custa essa capa de chuva. Ah, essas roupas que vieram ser a mais barata, 425 dólares. Só plástico também, né? Era o que me bastava. Essa aqui, tá pedindo ajuda, ó. Pega na mão dela. Onde está a carne? Parece que elas estão fazendo uma coreografia aqui, ó. Parece que elas estão dançando. Parece as meninas do Fantástico. Tão apresentando tanto estranho. Olha aí, moça. Uma piroca desse tamanho! Eu adoro esses vestidos que parecem as meninas do Exorcista. Que é uma coisa meio Annabelle, uma coisa meio de época. E o povo gosta, né? O povo gosta, gente. A cara compra uma coisa… Bafo também, né? Sabe o que parece? É, tá bafo aquela. Não parece aquelas roupas daquelas empregadas do Titanic? Parece. Sabe aquelas empregadas do Titanic, gente? Parece muito. Dona Clotilde… É, Dona Clotilde grife. Grife. Olha, gente, um abacatão. Tá bonitinho, ela. Brilhante, tá chique. Gostei também. Olha, Dona Clotilde abacate, ó. A Dona Clotilde festa, gente. Pare. Pesado, gente. Porque tem pedraria. Pedraria, né? Gente, a minha cara soltava uma linha e vinha as pedras tudo pro chão. Na cara, isso aqui seria de grife. Esses moletons pintados, de mancha de cloro. Do it yourself, isso aqui. Cândida. Camisola de transas. Essa é de trepar, gente. Essa é de transas. Olha, ali parece do… Ai, meu Deus do céu. Criança rica. Ai, meu Deus do céu, socorro. Do Castelo Rá-Tim-Bum, gente, ó. Todo azul. Olha, o Ninho usa um desse. Tum-barabum. Tum-barabum. Olha a manequim da Mariah Carey, gente. Mani Carey. Deitadíssima, cansada. Olha aqui, do lado, do brilho. Vem pra cá e vem gente atrás. Gente, e foi isso, né? Vocês viram quanta coisa cafona, quanta coisa cara, que não compensa. Tinha umas bonitas, mas assim, mesmo sendo bonitas, o preço, gente, é uma coisa que… Ai, gente, é tudo coisa que você consegue achar parecida. A gente já falou isso mil vezes, a gente vai continuar reforçando. Porque o intuito desse canal é uma coisa de rico também, sabe? Exatamente, na cara dele. É, na cara dos ricos tudo. Então se inscreva no canal. A gente vai fazer mais vlogs aqui em Nova York. Vai acompanhando aí a nossa semana com Lorelay Fox. A Lorelay tá dormindo, gente. Exatamente. E se inscreve, curte, compartilha e deixa sugestões de vídeos aqui embaixo. E até o próximo shopping de rico, né? Ó, com esse blog maravilhoso. Tá que o próximo podia ser na França, né? Em Paris, gente. Vamos! Ai, o ônibus! Pobreza pega!